...Livre, com o VJPixel. Só ele terminar de configurar aqui e a gente já começa. Se tiver fácil... ...Livre, com o VJPixel. ...Livre, com o VJPixel. ...Livre, com o VJPixel. Oi, boa noite. Sou o PIXEL. Vou falar um pouquinho sobre visual jockey. Certo? A arte de mixar e editar imagens em tempo real. Como o trabalho do VJ normalmente é a noite, pensando que vamos colocar ele para a última palestra e não consideraram que eu acordei às 7 horas da manhã. Mas eu vou fazer o máximo para me esforçar e falar direitinho aqui com vocês. Bom, primeiro, sobre o que a gente está falando? Eu falei visual jockey, tem muita gente que fala video jockey. E falei demais de tempo real. O conceito em si de VJ, ele não é um conceito que está amarrado. Ele não é um conceito que está muito bem definido. Tem gente que considera que o VJ é alguém que edita vídeos em tempo real. Tem VJs que só consideram que o verdadeiro VJ é o VJ que produz o próprio conteúdo. Tem VJ que acha que só pegar conteúdo e mixar já é o trabalho de VJ. Dentro dessa maluquice toda, eu venho de uma escola, apesar de nunca ter sido DJ, eu aprendi a ser VJ dentro do universo dos DJs. E dentro desse universo, a gente considera que DJ é o cara que pega conteúdo e mixa. Então, eu vou falar um pouco aqui, partindo desse pressuposto, que é alguém que produz imagens, que produz a criação do ambiente em tempo real. O VJ, ele vem de várias origens. Uma dessas origens é o vídeo, como eu falei. Vídeo, cinema, dizem que os primeiros VJs foram os irmãos Lumière. Os irmãos Lumière, eles tocavam loops, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é o mesmo conteúdo base para os VJs. Os irmãos Lumière projetavam imagens em balada, num cabaré, então eles projetavam imagens à noite para as pessoas, com música e bebida. É a mesma coisa que um VJ faz hoje em dia. Tem gente que considera que os VJs, ele vem de outras áreas, ou que outras áreas influenciaram muito no trabalho do VJ. Por exemplo, a Democene. Democene é uma cena, são pessoas e articulações que desenvolvem softwares que são chamados de eye candy. São softwares que são para pura visualização, algoritmos que produzem imagens que poderiam ser, isso aqui é um vídeo, é um sampling de um vídeo, mas poderiam ser como essa. Tem gente que considera que os VJs, eles vêm da... que uma fonte muito importante para o trabalho dos VJs é a iluminação. Porque, na verdade, o que o VJs está fazendo é compondo a iluminação daquele ambiente, uma vez que ele trabalha com luz. Se o VJs não sabe como trabalhar com luz, o trabalho dele não vai se adequar aos ambientes onde ele estiver apresentando. Dentro, considerando todas essas fontes, eu vou falar um pouquinho do... de quais são as possibilidades de resultado estético. O que pode acontecer? O que a gente tem? A gente tem muita gente, muitos VJs, que produzem conteúdo, mas que, na verdade, que produzem conteúdo ou que sampleiam conteúdo e não estão preocupados com o resultado do trabalho. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque, uma vez que a gente está produzindo, a utilização das ferramentas digitais está facilitando cada vez mais que a gente faça qualquer coisa, desde, sei lá, publicar conteúdo na internet, publicar um vídeo no YouTube, tipo, sei lá, publicar em microblogs... A mesma facilidade que a gente tem para fazer esse monte de coisa é a facilidade que a gente tem para ser VJ hoje. É muito simples o processo. E eu vou falar um pouquinho dele agora. Agora, justamente por isso, existe uma preocupação com o que que se faz, qual que é o resultado desse trabalho. Imagina, vocês entram no, sei lá, vocês entram no YouTube e começam a assistir os vídeos que você fala, porra, que merda, que bosta, sacou? Então, é muito importante que haja essa preocupação. Qual que é a base disso? Eu acho que existem discussões em relação a isso, você discutir estética, você vai entrar numa discussão completamente interminável, dentro do meu conceito, eu acho que a base desse trabalho é um trabalho coerente. Você tem que pensar em como você constrói um trabalho que seja coerente. O que que é isso? Bom, se eu estou falando da construção de um trabalho visual, a coerência visual é coerência de cores, é coerência de movimento, é a maneira que você compõe as imagens, é o que que, que mensagem você está querendo passar com isso, se você não quer passar mensagem nenhuma. Então, é um cuidado que não dá para, assim, especificar, eu acho que eu posso falar de vários trabalhos importantes por aí, eu quero ver se eu mostro alguns, passo alguns trabalhos no YouTube, mas eu acho muito relevante considerar que a gente não pode, tipo, que sair fazendo é massa, mas é bom ter cuidado, assim como a gente deve ter em tudo na vida. Aqui no Brasil, assim, os VJs, eles estão articulados em vários lugares do mundo, em grupos. Aqui no Brasil, a gente tem uma peculiaridade, a gente tem um, dentro dos diversos países, eu já conversei com VJs, vieram para o Brasil, já fiz algumas coisas lá fora, que falam de organização, a gente tem, por exemplo, na Suécia, uma comunidade forte de VJs, a gente tem na Austrália, uma comunidade forte de VJs, mas, assim como aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade que chama VJBR, que pode ser acessada nesse endereço aqui. VJBR, e tem um site também, que na verdade é um robozinho que fica catando as coisas que saem com a tag VJBR por aí, mas a principal ferramenta é essa aqui, isso aqui está meio embaçado. É uma lista de discussão que foi criada em 2003, no dia 8 de fevereiro de 2003, ou seja, tem quase 10 anos, cujo objetivo era fazer com que as pessoas que estão, os VJs que estão em diversos lugares do Brasil, pudessem trocar informações para poder melhorar técnicas, para poder se articular com VJs de outras cidades, ou de outros lugares, pensar em apresentações, pensar em trabalhos conjuntos, para poder fazer chamadas para diversos festivais. Atualmente, a gente tem 413 pessoas nessa lista, e já tem dois trabalhos importantes que foram gerados a partir desse grupo, a partir dessa articulação. Um deles é uma coletânea com 20 trabalhos de VJs de diversos lugares do Brasil, e outro deles foi o Encontro Nacional, que ocorreu aqui em São Paulo, em 2004, no Museu da Imagem do Som, que vieram, além de VJs daqui do Brasil, vieram VJs de outras partes do mundo, que estavam navegando aqui no Brasil, ouviram falar do evento, a gente se juntou e fez um... fez uma mega jam, um espaço para discussões, foi bem... foi bem interessante. Eu queria falar da lista, porque eu acho que, em primeiro lugar, se vocês estão procurando informações sobre VJs, o primeiro lugar para ir é esse aqui. Eu acho que vocês começam navegando aqui, e aí vocês acompanham um pouco o que as pessoas estão conversando, e começam a postar suas dúvidas. Ah, eu estou com dúvida do que... Puta, eu estou procurando referências que falam sobre... sei lá, eu estou produzindo uma festa do Castelo Rá-Tim-Bum, que tipo de referência vocês me dão, além das referências óbvias? Eu estou fazendo... sei lá, eu vou tocar na minha primeira festa de música eletrônica, de... é uma festa toda de técnico, o que é que vocês recomendam? Ah, eu estou precisando saber que software eu devo usar para VJ, o que é que vocês acham? Então, é um fórum bem interessante para trocar informações. De equipamento de VJ, as pessoas sempre perguntam, ah, o que é que eu preciso para ser um VJ? Qual é o equipamento que eu preciso para ser um VJ? O equipamento mínimo é um computador, para você fazer o trabalho de VJ, e você precisa conectar ele em geral em algum lugar. Pode ser uma TV, um painel de LED, um projetor, 24 projetores, tipo... 400 mil TVs de 7 centímetros por 5, você pode fazer o que você quiser. Não é o suporte que vai definir o seu trabalho. É claro que você tem que pensar o conteúdo que você está publicando, você tem que pensar o conteúdo que você está produzindo a partir do suporte que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai utilizar várias telas de 7 por 5, você não vai utilizar letras pequenas. Se você vai fazer uma... apresentar o trabalho numa projeção, você vai escolher imagens diferentes, e você vai equalizar essa imagem de uma maneira diferente do que se você estivesse fazendo o mesmo trabalho num painel de LED ou se você estivesse fazendo no GLEC. GLEC é aquelas cortinas, é como um painel de LED, só que são cortininhas com LEDs mais afastados, ou seja, você tem uma resolução menor. Mas, além da base do trabalho do VJ, que é o computador, em geral, você pode ter outros equipamentos. Por exemplo, o meu setup de VJ, ele é composto de dois computadores, assim como as pick-ups de um DJ, dois joystick, daquele joystick USB de Playstation, que é muito bom para controlar o software, e um mixer, que é o que eu utilizo para misturar uma imagem com outra e muitas vezes para aplicar efeitos. Eu aplico efeitos nos softwares, mas também aplico nesse mixer. Esse mixer de VJ, ele faz um trabalho muito semelhante ao mixer do DJ, só que trabalha com a imagem. E ele, vale falar, esse mixer é um mixer que trabalha só com a imagem, o mixer do DJ é um mixer que trabalha só com o som. Apesar da dinâmica de utilização de um com o outro ser mais ou menos parecida. Mas, além disso, tem outras possibilidades de equipamento. O que eu estou falando aqui é mais o setup de um VJ que é chamado de New School, que são os VJs da nova escola. Os VJs que a gente chama de Old School, eles utilizam ainda VHS, câmeras analógicas e diversas outras fontes de conteúdo analógico para produzir o trabalho deles. Por exemplo, tem grupos que utilizam que a base da performance deles é filmagem de coisas que estão acontecendo no palco. Eles fazem um puta setup onde eles fazem desenhos, fazem pinturas ou trabalham de alguma maneira com água, com tinta. E, a partir daí, eles vão produzindo imagens que vão mandando para a tela de projeção. Antes de falar de conteúdo, eu acho que é importante falar de copyright. Dentro do universo do VJ, a gente não tem muita essa preocupação. É muito comum a gente se ampliar com conteúdo de filmes de Hollywood, videoclipes, de onde for para produzir conteúdo. Em geral, isso não dá problema nenhum. Agora, se você estiver produzindo material para um evento muito grande, que for sair, por exemplo, na televisão, ou seja, que muita gente vai assistir, e você for pegar um pedaço de Matrix e colocar nesse filme, eventualmente alguém pode ver e se incomodar com isso. Eu não conheço nenhum caso de processo de VJ em situação como essa, mas eu conheço casos de pessoas que foram processadas por estarem exibindo filmes, por estarem exibindo blockbusters. Então, é um cuidado para pontuar que pode ser relevante. Agora, o que eu estou falando aqui é de cultura livre. Eu estou falando de software livre. Então, vamos falar de conteúdo livre. Onde é que a gente acha conteúdo livre? Em diversos lugares. Você consegue ampliar conteúdo que está licenciado sobre licenças livres em lugares como YouTube, Vimeo. Agora, a fonte que eu recomendo de conteúdo é um site chamado archive.org, que eu vou abrir aqui, que é o The Internet Archive. A maneira mais simples de pesquisar conteúdo, obter conteúdo que eu considero mais simples de obter conteúdo de VJ, para começar um set, é chegar aqui, opa, nesse site, colocar aqui, moving images, escrever VJ, e ele vai te dar como resultado vários conjuntos de loops que você pode baixar para poder montar um set. É claro que... Beleza, esse foi o passo 1. O que vai diferenciar seu trabalho do trabalho de outros VJs é, em primeiro lugar, qual conteúdo você escolhe ou produz? Qual a qualidade desse conteúdo? Em segundo lugar, é mais importante, como você mistura esse conteúdo? Como você mixa esse conteúdo? Além disso, você pode pegar, assim, além de baixar material na internet, você pode sampliar DVDs. Eu estou falando em cultura livre, tem por aí. Você pode filmar conteúdo e editar depois. Você pode fazer animações stop motion. Você pode capturar coisinhas da sua webcam do computador, pequenos loops para produzir. Tem uma infinidade de possibilidades. Eu acho que aí é um ponto que você precisa, que é importante parar e pensar criativamente. Nessa linha também, alguns dos trabalhos mais lindos que eu já vi foram trabalhos feitos ao vivo. E alguns trabalhos mais lindos que eu já vi foram animações de desenho. Agora, dentro das possibilidades, assim, beleza, a gente pesquisou o conteúdo e pegou. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse conteúdo, definir se eu vou pré-editar ou não. Ou seja, se eu vou criar loops desse conteúdo e vou partir para o VJ. Olha, eu falei duas palavras. Eu falei de sampliar e falei de loops. O que é o sampling? Sampling é você retirar um trecho de algum conteúdo. Assim como você pode, sei lá, sampliar sonhos, você pode sampliar imagens. Você pode pegar um filme, um longa e fazer vários samples dele. Ou seja, pegar várias amostras, vários pedacinhos. E esses pedacinhos que você pegar são chamados de loop. O conceito de loop, ele vem da mesma lógica da música eletrônica. A música eletrônica tem aqueles trechinhos de áudio que tem início e final que se encaixam. Então, você está ouvindo uma música eletrônica e você ouve uma batida. Tu, 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 tu. Isso é um loop. Essa batida é um loop. Então, dentro do universo do VJ, você tem um trecho de imagem, por exemplo. Esse daqui, que você tem um loop. Se a gente observar aqui embaixo, no software que eu estou usando, ele vai mostrar em que ponto está no timeline. Esse loop tem aproximadamente 2 minutos e 15 segundos. 135 segundos, como ele fala ali. Qual é o tamanho de um loop? Um loop pode ter um ou dois frames. Ou seja, o loop mais curto é uma imagem estática. E o loop mais longo, com o que eu já trabalhei, ele tinha, eu acho que, uma hora e meia. Ou duas horas. Ou seja, o loop, ele não tem uma definição. Não é um tempo que define o loop. O loop é um conceito. O loop é uma amostra de conteúdo que você considera que tem uma mensagem dentro dele. Então, você pode pegar um filme e dizer que seu filme inteiro é um loop. Ou você pode pegar um filme e, desse filme, fazer 436 loops. Entre as possibilidades, entre os softwares que a gente tem de VJ, a gente tem alguns grupos. O primeiro deles, que é mais, dentro dos softwares, é mais antigo, são chamados de audiovisualizers. São softwares que você coloca um input de áudio no computador, você pode colocar uma música para tocar, ou você pode, sei lá, pegar a mesa de som da festa, um input e colocar para dentro do seu computador. E esse software tem um algoritmo que vai reagir àquela música. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma batida, tipo, tu, 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 aquele software vai, sei lá, fazer um corte dentro do loop, ou então ele vai ficar aumentando e diminuindo aquela imagem, ele vai mudar de cor, ele vai fazer com que, de alguma maneira, o seu conteúdo, aquela imagem que está se apresentando, reaja ao conteúdo de áudio que está sendo utilizado como input. Além disso, tem outro conjunto de softwares que são chamados de instrumentos visuais. Os instrumentos visuais são softwares que você tem ele, você tem um software montado, e aí você, por exemplo, configura para cada tecla do instrumento que você estiver usando físico, uma imagem ou algum efeito. E aí você vai pegar, por exemplo, um teclado MIDI, ou você vai pegar um joystick, ou, sei lá, qualquer outro input, qualquer outra interface de controle, e vai tocar como se você estivesse tocando um instrumento musical. Então, a maneira que você vai compor e improvisar a imagem, nesse caso, é muito semelhante à maneira que um músico faria a música ali. A diferença principal de um do outro, de habilidades, é que o cara que faz um audiovisualizer, em geral, é um programador. Então, ele faz do jeito dele. Eu sou um programador que sou VJ, então eu vou fazer um audiovisualizer. Se eu sou alguém mais ligado à música ou ligado à clipe, de repente, eu vou trabalhar com um instrumento visual. Outra possibilidade de instrumento, a terceira possibilidade, é editores de vídeo, que são como esse software daqui, onde eu faço edição de vídeo em tempo real. O que eu estou fazendo aqui, basicamente? Eu estou cortando de uma imagem para outra. E, na verdade, essa imagem que eu estou apresentando, ela tem um efeito aplicado. A imagem crua é essa. Eu poderia aplicar outro efeito, misturar um efeito com outro. E, a partir daí, eu vou tentando obter um resultado. Então, a base do trabalho do VJ é um trabalho de experimentação. Você vai estudar, olha, isso funciona, isso não funciona, até conseguir chegar a, primeiro, a melhor maneira de trabalhar cada um dos conteúdos. E, segundo, a melhor maneira de você montar a sua apresentação e de fazer a apresentação. Ok, na prática, falando um pouquinho desse software aqui. Melhor, falando um pouquinho da minha história dentro do VJ em software livre. Eu comecei a mexer com software livre em 2000. Comecei a estudar esse negócio de instalar Linux, que, na época, para fazer o áudio funcionar, significava compilar o kernel. E comecei a estudar o trabalho de outros VJs. E fiz minha primeira performance em 2002. Em 2003, eu juntei uma coisa com a outra. Falei, pô, por que não experimentar fazer VJ em software livre? E aí, eu organizei uma festa lá em Salvador, que eu chamei vários DJs e vários VJs, que nenhum trabalhava com software livre. Falei, vamos fazer um negócio em software livre. E foi meio que um workshop. Então, a gente ensinou os caras de vídeo, os VJs, a mexerem no software livre de vídeo, depois de ter pesquisado algumas possibilidades. E a mesma coisa com o áudio. Nessa época, eu usei um software chamado GFX, que, talvez, ainda tenha um site no ar. Por que, talvez, ainda tenha um site no ar? Porque eu utilizei esse software em 2003, e utilizei até 2004, e depois disso, ele foi parando de ser atualizado. O desenvolvimento dele começou a se tornar mais lento. Mas, bem, em 2004, eu viajei para Porto Alegre, para o Fórum Internacional de Software Livre, a convite do pessoal do Creative Commons, que foi na ocasião do lançamento do Creative Commons aqui no Brasil. E, claro, que eu não ia chegar no Fizzle e tocar com o software proprietário. Só que eu tinha um desafio. O meu desafio era fazer com que VJs da cidade, de Porto Alegre, também tocassem com o software livre. Onde que está a limitação aí? Computadores. A gente precisava de computadores bons com software livre. A solução que eu encontrei foi que os caras utilizassem os computadores deles, e a gente utilizasse uma distribuição Linux que rodasse live CD, e que tivesse um software de VJ. A distribuição que a gente achou na época chama Dynibolic. E ela rodava um software, roda um software, que chama Lives. O que que aconteceu? Eu ensinei os caras a usar, toquei com eles, foi fantástico. E, em seguida, eu pensei, porra, eu vou parar de tocar com o software proprietário, que apesar de ter feito esse trabalho em 2003, pontualmente, eu continuava tocando com o software proprietário. E pensei, eu vou passar a tocar só com o software livre agora. E escolhi o Lives para utilizar. A primeira coisa que eu me preocupei foi, beleza, eu estou usando o software livre, como é que eu vou colaborar? Eu não tinha a menor intenção, e não me considerava habilidoso para ajudar no código. Então, eu ajudei de duas maneiras. A primeira foi fazendo o site do Lives. Espera aí, deixa só eu desligar isso aqui, que eu esqueci. A primeira foi fazendo o site do Lives. Tem até um linkzinho para mim aqui. E a segunda foi traduzindo o software para português. Ou seja, sem ser programador, eu colaborei com o desenvolvimento do software livre. Eu acho que tem dois casos curiosos para contar. O primeiro é que, enquanto eu ainda usava GFX, estava experimentando com GFX, eu fui fazer uma performance, eu morava em São Paulo na época, eu fui fazer uma performance em Brasília. E aí eu queria fazer, eu sou pirado em interfaces, eu queria muito fazer VJ com o Joystick. Os caras tinham uma interface de Joystick pronta no software, só que ele funcionava só quatro botões do Joystick. Aí eu aproveito para beber um pouco de água. Eu mandei um e-mail para os caras, tipo, duas horas da tarde de um sábado. Por volta das seis horas, os caras tinham implementado no código que eu tinha pedido. Ou seja, em quatro horas, os desenvolvedores do software que eu estava querendo usar, que era o GFX, que eu nem colaborava nem nada, os caras não me conheciam, tinham me respondido com uma demanda e alteravam o software para que o software atendesse o que eu queria. Mas tudo bem, depois os caras pararam, eu fico muito feliz com o GFX, achou massa o trampo deles, só que eles foram parando de desenvolver. Eu passei a usar o Lives. E a primeira coisa que eu falei com o desenvolvedor foi, faz a porra de uma interface para eu usar com o Joystick. Eu comecei a usar o Lives em 2004. Em 2008, depois de ter pedido para o desenvolvedor 375 vezes para fazer a interface, ele não tinha feito ainda. Mas ele tinha feito uma interface para controlar MIDI. Ou seja, para você usar um tecladinho MIDI, outro instrumento MIDI, para controlar o Lives. Um pouco mais habilidoso em programação nessa época, o que eu fiz? Eu peguei o código de controle MIDI, alterei e fiz o código para controle do Joystick. Atualmente, o código de controle do Joystick está inserido no Lives. Se você for no Ubuntu, no Synaptic do Ubuntu e mandar baixar o software, você vai baixar com esse pedacinho de código que eu desenvolvi. Ou seja, o que eu estou querendo falar é, existem várias maneiras de colaborar com o desenvolvimento de software livre. E existem retornos muito importantes que você obtém por fazer essa colaboração. Olha, deixa eu ver se o Dining Ball ainda existe. Então, essa foi a distribuição que eu baixei e achei o Lives nela para poder fazer uma apresentação. Se vocês quiserem testar o Lives, vocês podem baixar ele e rodar via Live CD, sem necessidade de instalar nada no computador. Mas eu queria apresentar um pouco a não interface do Lives. Bom, a gente tem aqui, o Lives tem duas interfaces. A primeira é uma interface mais para VJ, mais para edição em tempo real. e a outra é uma interface para o que é chamado de editar vídeo em estúdio. E aí, outra coisa muito importante para eu pontuar. O Lives é o único software de VJ que tem estrutura, e eu estou falando entre softwares livres e proprietários, que tem uma estrutura que você não precisa de nenhum outro software para poder fazer seu set. Enquanto, sei lá, se você estiver usando Windows, você vai precisar usar um Premiere, ou se você estiver usando Mac, você vai precisar usar o próprio Premiere, um Final Cut. Para preparar seu conteúdo, antes de fazer a performance de VJ, o Lives é um software que está pronto para você baixar conteúdo bruto, editar o conteúdo no próprio software, e depois fazer seu... editar em casa o conteúdo no próprio software, e depois ir para a performance e se apresentar com esse seu conteúdo. O que é uma facilidade incrível de que você não precisa ficar passando conteúdo... Você vai, edita em um software de edição de vídeo, descobre que vai para o software de VJ, ah, não, ficou bom, volta para o software de edição de vídeo, edita de novo, vai para o software de VJ, não ficou bom, e fica naquele vai e volta. A interface de VJ do Lives, ela basicamente apresenta o primeiro frame do vídeo, o último frame do vídeo, e você tem possibilidade de definir em que ponto aquele loop vai começar a tocar, e em que ponto ele vai terminar de tocar. E existem quatro comandos básicos para você tocar. Beleza, acabei de abrir o Lives, abri dez loops no Lives. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É uma sequência de quatro letras que eu fiquei viciado. A primeira é O. Essa... O O, ele diz aqui, repetir continuamente. Se eu ficar apertando e desapertando, ele vai parar de repetir. O que é isso? Se eu desapertei o O e mandar tocar um loop curto... Espera aí. Deixa eu achar um loop curtinho aqui, sete segundos. O que é que ele vai fazer? Quando ele chegar no final do loop... Droga, ele me enganou. Ele super está me enganando. Quando chegar no final do loop, ele vai parar. Então, esse botãozinho, ele vai servir para o loop continuar tocando sempre, certo? Apertei o O. E esse outro botão que eu estava apertando para ele tocar é o P. Depois disso, eu normalmente faço uma sequência de outros dois botões, que são o S, para criar essa janelinha separada, e o F, para ele ficar em tela cheia. E a partir daí, eu tenho diversos botões. Eu aperto o CTRL e posso apertar, por exemplo, o 1. Para ele aplicar aquele efeito de cor que eu estava aplicando lá na frente, no set, que vai ser mais fácil mostrar. Aqui. Esse 1 foi eu que configurei. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar como configura. 2, 3, na verdade, o conjunto dos efeitos que é legal. Aqui está o 3 e o 4. Só o 4, 5, 6. Ok, eu estou apresentando um monte de atalho. Quais são as maneiras mais simples de fazer isso? Primeiro, eu toco no Live usando o joystick. Então, eu configuro os botõezinhos do joystick para responderem assim, da mesma maneira que esses atalhos estão fazendo. Mas, meu Deus, não tem o joystick. Como é que eu faço? Você vem aqui em VJ, vai mostrar a tecla de VJ e ele vai te mostrar cada um dos atalhos possíveis no Live. Então, é a maneira mais simples de você aprender como controlar o Live. Para a VJ, você abre essa telinha, anota num papel, então pede para imprimir. Depois de 10 minutos treinando, você vai saber fazer tudo. Além disso, o que a gente faz no Live? Primeiro, eu estou falando o tempo todo do interface joystick. Aqui, você pode configurar o MIDI, salvar essa configuração e dizer o que cada um dos, como eu não tenho o MIDI, ele não vai funcionar aqui. Mas, basicamente, o que essa telinha faz é, você pega um joystick e aperta, o joystick é um teclado MIDI e aperta uma tecla. Aí, ele vai aparecer a tecla I e você fala, essa tecla é para pausar o vídeo. Aí, aparece outra tecla. Você fala, essa tecla é para tocar o efeito X. Essa outra tecla, essa tecla é para tocar o efeito Y. Então, a partir daí, se você quiser utilizar o seu software, que seria um editor de vídeo, como um instrumento visual, você pode. Além disso, duas coisas importantes para saber é, primeiro, sempre salve. Sempre que você estiver utilizando e você for sair, é importante você salvar o set, porque senão você perde tudo o que você estava mexendo e modificando ali. Ou seja, tem uma coisa, assim, você pode fazer ou não, mas uma coisa legal do lives é que você consegue fazer com que, você consegue criar uma história dentro desse set. de maneira que, o seu set nunca vai ser igual ao outro. Você vai modificando. Você fez uma performance, você modificou um monte de coisa ali dentro, fechou. Aí, quando você abre a outra e vai modificando tudo de novo e fecha, você parte de um ponto seguinte. Você não volta sempre para a estaca zero na hora de produzir, de pensar esse conteúdo, de remixar esse conteúdo. Como eu falei, você pode trabalhar com fontes em tempo real de vídeo, como eu falei também, você pode já importar conteúdo direto no lives, que é uma mão na roda. E, aqui, a gente tem uma listinha de efeitos. Na verdade, a lista de efeitos que a gente quer legal mexer é essa aqui. Tem uma coisa muito legal disso aqui. por a gente estar trabalhando com software livre, a gente tem vários efeitos de outros softwares livres que foram incorporados no lives. Então, o número de efeitos que você tem aqui dentro é absurdo. E aí, tem outra coisa legal. Aqui, ele vai dizendo o que é transição, ou seja, o que são efeitos que você utiliza quando estiver passando de um loop para o outro, o que é efeito em si que você vai aplicar em um loop específico e tem outro tipo que é esse aqui em algum lugar que eu vou achar. Entre parênteses, ele mostra o tipo. Esse daqui é gerador. como eu falei lá atrás, a gente tem um tipo de software de DVD que se chama visual instrument, instrumentos visuais. Tem outro software que se chama audiovisualizers, ou melhor, um conjunto de software que são instrumentos visuais, um tipo de software, outro que são audiovisualizers e outro que são editores de vídeo. Esse gerador é como audiovisualizer, ou seja, você tem a possibilidade, você tem pequenos programas dentro do Lives que você abre e aí, você abrindo esse programinha, você consegue ter uma imagem que vai estar reagindo ao som automaticamente. deixa eu fechar isso aqui para deixar uma imagem enrolando aqui. Ok. basicamente o que o processo é, retomando o processo, é produzir ou baixar conteúdo na internet, preparar esse conteúdo para performance e fazer edição em tempo real. A partir daí, e como só temos 10 minutos, eu queria abrir para que vocês pudessem comentar, falar alguma coisa e tirar dúvidas, porque eu acho que, em geral, essa parte de bate-papo é a parte mais interessante que eu consigo sacar para onde que vocês querem seguir, o que vocês estão querendo saber. Deixa eu tentar pegar um mic aqui. Posso pegar o microfone? Posso pegar o microfone? para passar para o pessoal? Está ligado. Perguntas? Comentários? Boa noite, eu sou a Patrícia, sou de Brasília. Eu tenho uma dúvida, porque eu trabalho com design e nunca tinha visto alguém trabalhar com edição de vídeo em tempo real com software livre. Eu queria saber o que você usa para dar tratamento nas imagens, algum programa como After Effects e isso tudo é encontro nesse programa que você exemplificou. Eu utilizo só o Live. o meu processo ele é um processo mais duro. Tem gente que utiliza softwares como After Effects para fazer um tratamento prévio muito grande nas imagens. Eu prefiro só recortar as imagens sem editar nada previamente e trabalhar elas em tempo real. Por quê? Porque se eu pegar uma imagem agora e editar, depois se eu quiser voltar a um ponto mais próximo de como ela anteriormente eu não vou conseguir. Vai ser difícil. E se eu continuar com a imagem bruta eu posso partir dali para qualquer lugar. Entendeu? Então, eu não critico quem faz assim. Foi uma escolha que eu fiz trabalhar o conteúdo só cortar as imagens e trabalhar o conteúdo todo ao vivo. Fazer a mixagem toda ao vivo. E eu faço isso aplicando efeitos direto no software de VJ e também aplicando efeitos no mixer depois. Então, às vezes, eu tenho, sei lá, cinco, seis efeitos aplicados ao mesmo tempo no software. Você falou dos VJs que trabalham com VHS, que trabalham analógico. Entre analógico e digital, qual você prefere e qual foi o trabalho de VJ mais interessante que você já viu? Entre analógico e digital, eu prefiro meio do caminho. que, na verdade, eu utilizo equipamentos digitais para tocar os vídeos que são os computadores, mas o mixer de vídeo que eu, quando eu transfiro esse conteúdo do computador para o mixer de vídeo, eu estou transmitindo ele de maneira analógica. E a maneira que eu edito, apesar do mixer ser controlado digitalmente, o mesmo, o mesmo, eu tocava com o mixer analógico antes e é mais ou menos a mesma linha de trabalho. Então, na verdade, eu não estou, eu não considero aquilo ali tanto um equipamento digital. Agora, para input de conteúdo, eu prefiro computadores. Eu não gosto muito de trabalhar com câmera, eu não gosto muito de trabalhar com tempo real. Na verdade, eu tenho dificuldade de trabalhar com isso. Não acho também melhor ou pior. Eu acho que se eu achasse uma maneira interessante de trabalhar, ia ser ótimo. E o trabalho de VJ mais interessante que eu já vi. Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que talvez um dos trabalhos mais interessantes que eu já vi, que estão... Eu gosto de pegar exemplos próximos. É de uma galera que mora aqui em São Paulo, chama VJ Suave. que eu acho que o endereço é esse aqui. Bom, eu queria pedir desculpas, a conexão está meio lenta aqui. Bom, esse trabalho deles não é uma performance de VJ. É uma vinheta que eles fizeram para o MTV. Mas eu acho que demonstra muito bem um trabalho que é o mesmo trabalho que eles fazem com o VJ, que é a produção desses desenhos e mixagem desses desenhos em tempo real. Acho que a gente pode mostrar dois minutinhos aqui. de verão. Obrigado. 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 Esse trabalho foram projeções que eles fizeram aqui em São Paulo para gravar o clipe, para gravar esse clipezinho. Cortando um pouquinho, outro trabalho, que na verdade é um trabalho audiovisual, que eu acho muito, muito, muito bom, pelo teor político, mas é de um grupo que também se considera VJ, apesar de fazer um trabalho audiovisual, é o desse coletivo que chama Mídia Sana. Deixa eu tentar abrir algum vídeo aqui. Os temas são sempre como esse, cultura livre, apropriação, a relação que as pessoas têm com a TV, propaganda, economia. E nesse caso, eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, esse coletivo é um coletivo que foi criado em 2002 em Recife. Eu comecei a ouvir falar de outros coletivos audiovisuais, não que, eu não estou dizendo que só começaram a existir depois, mas eu comecei a ouvir falar aqui no Brasil de coletivos que nem eram daqui, eram de fora, em 2004, 2005. Então, eles têm um trabalho que é absolutamente pioneiro e que tem um alto teor político. E, assim, sempre que eu posso colaborar com essa galera, eu colaboro. Vamos lá. Boa noite. Eu queria saber, com relação à ferramenta que você mostrou, se tem a opção de inserir texto junto com a apresentação em tempo real. Tem, mas eu não uso. Eu posso tentar achar aqui, eu nunca usei. Ah, eu fechei? Eu fechei ele quando saí. Ele tem um recurso, mas eu não... Eu sou meio chato de fazer essas coisas e aí eu acabo fazendo do jeito que eu fazia antes, sabe? Mas tem um jeito de você fazer GC. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, gente. Então, muito obrigado por ficar até 11 horas da noite aqui assistindo. E, se alguém quiser colar aí e tirar algumas dúvidas, eu estou com um marcador na minha camisa de um projeto de realidade aumentada que a gente está expondo aí. Eu me coloco à disposição para quem quiser colar para conversar sobre qualquer um dos projetos agora. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.